E por falar em Bolshoi, a partir do ano que vem, novos alunos vão ingressar. E o Maicon Costa já foi conhecer duas famílias, dois bailarinos aqui de Joinville, que foram selecionados e estão na maior expectativa para as aulas começarem. Olha só! No quarto, Rafaela, de nove anos, ensaia alguns passos. Ainda que um pouco tímidos, refletem grande paixão. O interesse dela pela dança e pela música começou bem cedo, aos cinco anos. Era meu sonho ser bailarina. Daí a minha mãe veio à escola e me botou. Os figurinos que guarda com tanto carinho são das primeiras apresentações. Pâmela incentiva a filha e, claro, se enche de orgulho. A Rafa teve sempre um ouvido bom para a música, sabe? Desde pequenininha, sempre tinha muito ritmo no cantar musiquinhas, coisas assim. E daí ela começou a dançar. Ela queria fazer balé, queria fazer balé. A gente encontrou uma escolinha para ela. Com cinco anos, ela começou a fazer essa escolinha. A gente fica com o coração na boca, né? Porque, querendo ou não, é a realização do sonho dela, né? Mas é a nossa realização também, porque o sonho do filho é o nosso, né? Então não tem como a gente ficar diferente disso. Recentemente, uma boa notícia deu ainda mais alegria para a família. É que a Rafaela passou no teste para entrar na escola Bolshoi, uma das seleções mais concorridas do país. E no ano que vem, ela ingressa na turma aqui em Joinville. A gente ficou bem emocionada, assim, porque a gente está lá participando dos testes, né? Por mais que a gente não estava lá junto, a gente estava lá só esperando. Então, assim, para quem está esperando é cansativo, mas para eles, né? E, assim, a gente vê crianças que vêm, assim, de outros lugares, lá igual, assim, praticamente toda uma vida. Os pais, às vezes, vêm junto ou não, e, assim, muda toda a vida deles, assim, para participar desse sonho, assim, é bem emocionante. Quando sai o resultado, assim, que a gente vê tanta criança, tanta história lá aí, saber que teu filho foi escolhido, é bem emocionante. Faltando poucos meses para começar as aulas, Rafaela está ansiosa, cheia de vontade de aprender novos movimentos, fazer amigos e dar mais um passo na busca pela realização de um sonho. Foi bem legal. Na hora que saiu o resultado, a gente ficou muito feliz. Do outro lado da cidade, encontramos o João, dançando na garagem de casa. O menino de 9 anos também faz parte do time de Joinvilleenses, que passaram na seletiva da escola Bolshoi. Olha, na verdade, os testes foram um pouco dificinhos, assim, mas deu conta. O resultado do teste pegou a família toda de surpresa. A mãe está numa felicidade só. Ah, é um orgulho, sim, mas eu, para mim, tudo é novidade. A gente não esperava uma repercussão tão grande desse jeito, né? Então, mas é um orgulho, sim. Todo mundo corre atrás dessa escola e ele ganhou, né? O menino já fazia parte do programa Dança na Escola. A professora dele, a Silvana, viu um grande potencial no garoto e fez questão que ele participasse da seletiva na escola municipal onde estuda. Fiquei muito feliz por esse resultado, assim, quando eu tive, durante as aulas de educação física, né, no conteúdo da dança, eu observei o João e sabia que ele tinha uma aptidão para a dança, porque ele tinha um grau de inflexibilidade maior, uma coordenação motora, né, uma consciência corporal maior. Então, eu chamei ele para fazer parte do programa de dança na escola, que eu ministro, né? Por aqui, a ansiedade de começar os estudos também é grande. E o João garante, vai levar tudo bem a sério. Eu espero ser um bailarino bem bom, né, de ficar de expressão corporal, essas coisas, né? Que orgulho e coisa linda, pai! Incentive os seus filhos a realizarem os sonhos. Se vai ser isso que eles vão fazer para o resto da vida, não se sabe, mas pelo menos eles terão a oportunidade aí de realizar sonhos e muitas vezes até dar continuidade a um sonho que às vezes o pai não pôde realizar. isso não cabe a ele, né, realizar o sonho do pai e da mãe. Mas sabe aquele gostinho, tipo, eu queria ter feito isso, aí o filho acaba realizando? E o Bolshoi está aí de portas abertas, a gente deseja muito sucesso para essa nova geração aí que vem pelo Bolshoi.